O que é a bola? Nada! Olha o desenho! Vai entrando! Caixa! Gol do Galo! Elias do disco e o final na grande área, depois que o Fred de toda a confusão dentro da grande área. Autorizado, Renatinho para a perda direita, para a perda esquerda, Guilherme Caixa! 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 Gol do Paranaclube! Guilherme, camisa número 11! Quando o Renatinho ameaçou com a direita, o chute veio no meio para a perda esquerda do Guilherme, ela foi para o fundo do barbante. O Vitor tentou, mas ela passou e foi para o fundo do gol. O Parma Atlético também para o Paraná, o recente! O Guilherme Beteco se apresentou... Bola de percentual direito, dominou, Cazares tocou para a Robinho na grande área, levou para a perda direita, Robinho bateu, Caixa! 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 Gol! 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 E o Leão da massa! Rominho! Rominho! Um golaço no balto da glória! Robson dominou, cruzou para a perigosa, na boca do gol! Caixa! 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 Gol! Gol do Paranaclube! Um lançamento sensacional do Robson na ponta esquerda! Ele veio no peixinho na entrada da pequenalha, desviou e guardou! Cara a cara com o Vitor no fundo do barbante! E empata de novo o jogo para o Paranaclube, Daniel! Que bobeira da defesa atleticana! O Gabriel deixou a bola passar por ele! O cruzamento foi feito! O Gabriel dava condições ao jogador paranista! A bola passou pelo Gabriel e sobrou para ele! Acabou de... Olha a bola ali na entrada da grande área! Chegou para o domínio do Guilherme e bateu de longe! Caixa! 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 Gol do Paranaclube! Guilherme é o segundo dele! Bateu no cantinho e a bola entrou! De fora da grande área! Agora no fundo do barbante! Está na frente o Paraná agora no placar! Três para o Paraná! Dois para o Atlético!